Vênus, divina Vênus, de Machado de Assis, vós, Iba Mendes. Vênus, Vênus, divina Vênus, e despegando os olhos da parede onde estava uma cópia pequenina da Vênus de Milo, Ricardo a arremeteu contra o papel e arrancou de si dois versos para completar uma quadra começada às sete horas da manhã. Eram sete e meia. A xícara de café que a mãe lhe trouxera antes de sair para a missa estava intacta e fria sobre a mesa. A cama, ainda desfeita, era uma pequena cama de ferro. A mesa em que escrevia era de pinho. Há um canto, um par de sapatos, o chapéu pendente de um prego. Desarranjo e falta de meios. O poeta, com os pés metidos em chinelas velhas, com a cabeça apoiada na mão esquerda, ia escrevendo a poesia. Tinha acabado a quadra e releu-a. Os dois últimos versos não lhe pareceram tão bons como os dois primeiros. Nele saíram tão fluentemente. Ricardo deu uma pancadinha seca na borda da mesa e endireitou o busto. Consertou os bigodes, fitou novamente a Vênus de Milo uma triste cópia em gesso e tratou de ver se os vestos lhe saíam melhores. Tem vinte anos este moço, olhos claros e miúdos, cara sem expressão, nem bonita, nem feia, banal. Cabelo reluzente de óleo, que ele põe todos os dias. Dentes tratados com esmero. As mãos são delgadinhas, como os pés, e tem as unhas compridas e encurvadas. Empregada em um dos arsenais, vive com a mãe, já não tem pai, e paga a casa e parte da comida. A outra parte é paga pela mãe, que, apesar de velha, trabalha muito. Moram num bairro dos Cajueiros. O ano em que isso se dava era o de 1859. É domingo. Dizendo que a mãe foi à missa, quase não é preciso acrescentar que com um surrado vestido preto. Ricardo prosseguia. O amor às unhas faz com que não as roa, quando se acha em dificuldades métricas. Em compensação, afaga a ponta do nariz com a ponta dos dedos. Esforça-se por sacar dali dois versos substitutivos, mas inutilmente. Afinal, tanto repetiu os dois versos condenados, que acabou por achar a quadra excelente e continuou a poesia. Saiu a segunda estrofe. Depois a terceira. A quarta e a quinta. A última dizia que o Deus verdadeiro, querendo provar que os falsos não eram tão poderosos como supunham, inventara, contra a bela Vênus, a formosa Marcela. Gostou dessa ideia. Era uma chave de ouro. Ergueu-se e passeou pelo quarto, recitando os versos, em seguida parou diante da Vênus de Milo, encantado da comparação. Chegou a dizer-lhe em voz alta. Os braços que te faltam são os braços dela. Também gostou desta ideia e tentou convertê-la em uma estrofe, mas a veia esgotara-se. Copiou a poesia. Primeiramente em um caderno de outras. Depois em uma folha de papel bordado. Acabava a cópia quando a mãe voltava da missa. Mal teve tempo de guardar tudo na gaveta. A mãe viu que ele não beber o café feito por ela e posto ali com a recomendação de que o não deixasse esfriar. Onde são os malditos versos? Pensou ela consigo. Sim, mamãe. Foram os malditos versos. Disse ele. Maria dos Anjos, espantada. Você adivinhou o que eu pensei? Ricardo podia responder que já lhe ouvira muitas vezes aquelas palavras, acompanhadas de certo gesto característico, mas preferiu mentir. O poeta adivinha. A inspiração não serve só para compor versos, mas também para ler na alma dos outros. Então você leu também que eu rezei hoje na missa por você? Li sim, senhora. E quer pedir a Nossa Senhora, minha madrinha, que acabe com essa paixão por aquela moça? Como se chama mesmo? Ricardo, depois de alguns instantes, respondeu. Marcela. Marcela, é verdade. Não disse o nome, mas Nossa Senhora sabe. Eu não digo que vocês não se mereçam. Não a conheço. Mas, Ricardo, você não pode tomar estado. Ela é filha de doutor. Não há de querer lavar nem engomar. Ricardo teve moralmente náuseas. Aquela ideia relis de lavar e engomar era própria de uma alma baixa, ainda que excelente. Venceu o asco e olhou para a mãe com um gesto igualmente amigo e superior. No almoço, disse-lhe que Marcela era a mais formosa moça do bairro. Mamãe acredita que os anjos venham à terra? Marcela é um anjo. Acredito, meu filho, mas os anjos comem quando estão neste mundo e se casam. Ricardo, se você anda com tanta vontade de casar, por que não aceita Felismina, sua prima, que gosta tanto de você? Ora, mamãe, Felismina não é rica e pobre. Quem lhe fala em dinheiro? Mas Felismina, basta-lhe o nome. É difícil achar outro tão ridículo. Felismina. Não foi ela que escolheu o nome, foi o pai, quando ela se batizou. Pois sim, mas não se segue que seja bonito. E depois, eu não gosto dela. É prosaica, tem o nariz comprido e os ombros estreitos. Sem graça. Os olhos parecem mortos. Olhos de peixe podre e fala arrastado. Parece da roça. Também eu sou da roça, meu filho, replicou a mãe com brandura. Ricardo almoçou. Ricardo almoçou. Passou o dia agitado, felizmente lendo versos, que foram o seu calmante. Tinha um volume de Cassimiro de Abreu, outro de Soares de Passos, um de Lamartine, não contando os seus próprios manuscritos. De noite, foi à casa de Marcela. Ia resoluto. Não eram os primeiros versos que escrevia a moça, mas não lhe entregara nenhuns, por acanhamento. De fato, esse namoro que Maria dos Anjos receava acabasse em casamento, não passava ainda de alguns olhares e durava já umas seis semanas. Foi o irmão de Marcela que apresentou ali o nosso poeta, com quem se encontrava, às tardes, em um armarinho do bairro. Disse que era um moço de muita habilidade. Marcela, que era bonita, não deixava passar olhos sem fazer-lhes alguma pergunta a tal respeito. E como as respostas eram todas afirmativas, fingia não entendê-las e continuava o interrogatório. Ricardo respondeu pronto e entusiasmado. Tanto bastou para continuar em uma variação infinita sobre o mesmo tema. Entretanto, não havia nenhuma palavra de boca, trocada entre eles, coisa que parecesse com declaração. Os próprios dedos de Ricardo eram frouxos, quando recebi os dela, que eram frouxíssimos. Hoje dou golpe, ia ele pensando. Havia gente em casa do doutor Viana, pai da moça. Tocava-se piano. Marcela perguntou-lhe logo com os olhos do costume. Que tal me acha? Linda, angélica, respondeu Ricardo, pelo mesmo idioma. Apalpou a algibeira do fraque. Lá estava a poesia metida em sobrecarta cor de rosa, com uma pombinha cor de ouro, em um dos cantos. Hoje temos solo, disse-lhe o filho do doutor Viana. Aqui está esse senhor, que é excelente parceiro. Ricardo quis recusar. Não pôde, não podia. E lá foi jogar o solo, há tantos, e em um gabinete, ao pé da sala de visitas. Cerca de hora e meia não arredou o pé. Afinal, confessou que estava cansado. Precisava andar um pouco. Voltaria depois. Correu à sala. Marcela tocava piano. Um moço de bigodes compridos, ao pé dela, ia cantar não sei que área de ópera italiana. Era tenor. Cantou. Romperam grandes palmas. Ricardo, ao canto de uma janela, fez-lhe o favor de umas palminhas, e esperou os olhos da pianista. Os deles meditavam já esta frase. Sois o mais belo, o mais puro, o mais adorável dos arcanjos, ó soberana do meu coração e da minha vida. Marcela, entretanto, foi sentar-se entre duas amigas, e de lá perguntou-lhe. Pareço-lhe bonita? Sois o mais belo, o mais... Não pôde acabar. Marcela falou às amigas, e encaminhou os olhos para o tenor, com a mesma pergunta. Pareço-lhe bonita? Ele, pela mesma língua, respondeu que sim, mas com tal clareza e autoridade como se fora o próprio inventor do idioma, e não esperou nova pergunta. Não se restringiu à resposta. Disse-lhe com energia. E eu, que lhe pareço? Ao que Marcela respondeu sem grande hesitação. Um belo noivo. Ricardo empalideceu. Não somente viu a significação da resposta, mas ainda assistiu ao diálogo, que continuou com vivacidade, abundância e expressão. De onde vinha esse pelintra? Era um jovem médico, chegado dias antes da Bahia, recomendado ao pai de Marcela. Jantar ali, a reunião era em honra dele. Médico distinto, bela voz de tenor. Tais foram as informações que deram ao pobre diabo. Durante o resto da noite, apenas pôde colher um ou dois olhares rápidos. Resolveu sair mais cedo, para mostrar que estava ferido. Não foi logo para casa. Vagou uma hora ou mais, entre o desânimo e o furor, falando alto, jurando esquecê-la, desprezá-la. No dia seguinte, almoçou mal, trabalhou mal, jantou mal e trancou-se num quarto à noite. A consolação única eram os versos, que achava lindos. Releu-os com amor, e a musa deu-lhe a força d'alma que a aventura de domingo lhe tirara. Passado três dias, Ricardo não pôde mais consigo e foi à casa do doutor Viana. Achou-o de chapéu na cabeça, esperando que as senhoras acabassem de vestir-se. Iam ao teatro. Marcela desceu daí a pouco, radiante, e perguntou-lhe ocularmente. — Que tal me acha com esse vestido? — Linda, respondeu ele. Depois, animando-se um pouco, perguntou Ricardo à moça, sempre com os olhos, se queria que também ele fosse ao teatro. Marcela não lhe respondeu. Dirigiu-se para a janela a ver o carro que chegara. Ele não sabia. Como sabê-lo? Que o jovem médico baiano, o tenor, o diabo, Maciel em suma, combinara com a família e ao teatro. E já lá os estava esperando. No dia seguinte, com o pretexto de saber que tal andar o espetáculo, correu à casa de Marcela. Achou-a em conversação com o tenor, ao lado um do outro. Confiança que nunca lhe dera. Quinze dias depois, falou-se da possibilidade de uma aliança. Quatro meses depois, estavam casados. Quisera contar aqui as lágrimas de Ricardo. Mas não as houve. Imprecações, sim. Protestos, juramento, ameaças, vindo tudo a acabar em uma poesia com o título Perjura. Publicou esses versos e, para lhes dar toda a significação, pôs-lhe a data do casamento. Marcela, porém, estava na lua de mel. Não lia outros jornais além dos olhos do marido. Amor cura amor. Não faltavam mulheres que tomassem a si essa obra de misericórdia. Uma Fausta, uma Doroteia, uma Rosina, ainda outras, vieram sucessivamente adejar as asas no sonho do poeta. Todas tiveram a mesma madrinha. Vênus, Vênus, divina Vênus. Choviam versos. As rimas buscavam rimas, cansadas de serem as mesmas. A poesia fortalecia o coração do moço. Nem todas as mulheres tiveram notícia do amor do poeta. Mas bastava que existisse, que fossem belas, ou quase, para fasciná-lo e inspirá-lo. Uma dessas tinha apenas dezesseis anos. Chamava-se Virgínia. E era filha de um tabelião, com quem Ricardo se fez um encontradício para mais facilmente penetrar-lhe em casa. Foi-lhe apresentado como poeta. Sim? Eu sempre gostei de versos, disse o tabelião. Se não fosse o meu cargo, escreveria alguns sonetinhos. No meu tempo, compus fábulas. O senhor gosta de fábulas? Como não? Redarguiu o Ricardo. A poesia lírica é melhor, mas a fábula... Melhor? Não compreendo. A fábula tem conceito, além da graça de fazer falar os animais. Justamente. Então, como é que disse que a poesia lírica era melhor? No sentido. Qual sentido? Quero dizer, cada forma tem a sua beleza. Assim, por exemplo. Exemplos não faltam. A questão é que o senhor acha a poesia lírica melhor que a fábula. Só se não acha? Realmente, parece que não é melhor, confessou Ricardo. Diga logo o inferior. Luar, névoas, virgens, lago, estrelas, olhos de anjo. São palavras vãs, boas para poetas apatetados. Eu, tirando minha fábula e a sátira, não sei para que serve a poesia, para encher a cabeça de caraminholas e o papel de tolices. Ricardo aturou toda essa rabugice do notário, para o fim de ser admitido em casa dele. Coisa fácil, porque o pai de Virgínia tinha algumas fábulas antigas e outras inéditas, e poucos ouvintes do ofício, ou verdadeiramente nenhum. Virgínia acolheu o moço com boa vontade. Era o primeiro que lhe falava de amores, porque desta vez o nosso Ricardo não se deixou ficar atado. Não lhe fez declaração franca e em prosa. Dava-lhe versos às escondidas. Ela guardava-os, para os ler depois, e no dia seguinte agradecia-os. Muito mimosos, dizia sempre. Eu fui apenas secretário da musa, respondeu ele uma vez. Os versos foram ditados por ela. Conhece a musa? Não. Veja no espelho. Virgínia entendeu e corou. Já os dedos de ambos começaram a dizer alguma coisa. O pai ia muitas vezes com eles ao passeio público, entretendo-os com fábulas. Ricardo estava certo de dominar a mocinha e esperava que ela fizesse os 17 anos para pedir-lhe a mão. A ela e ao pai. Um dia, porém, quatro meses depois de conhecê-la, Virgínia adoece de moléstia grave, que a pôs entre a vida e a morte. Ricardo padeceu deveras. Não se lembrou de compor versos, nem tinha inspiração para eles. Mas a leitura casual daquela elegia de Lamartine, em que há estas palavras... Ela havia 16 anos, c'est bientôt por morir. Deu-lhe a ideia de escrever alguma coisa em que aquilo entrasse por epígrafe. E trabalhava à noite, de manhã, na rua, tudo por causa da epígrafe. Ela havia 16 anos, c'est bientôt por morir. Repetia ele andando. Felizmente, a moça arribou. Ao fim de 15 dias, e logo que pôde, foi convalescer na Tijuca, em casa da madrinha. Não foi sem levar um soneto de Ricardo, com a famosa epígrafe, o qual principiava por esses dois versos. Agora que a mimosa flor caída, ao terrífico vento da procela... Virgínia convalesceu depressa, mas não voltou logo. Ficou lá um mês, dois meses, e, como eles não se correspondiam, Ricardo vivia naturalmente ansioso. O tabelião dizia-lhe que os ares eram bons, que a filha andava fraca e não desceria sem estar inteiramente restabelecida. Um dia leu-lhe uma fábula, composta na véspera, e dedicada ao bacharel Vieira, sobrinho da comadre. Compreendeu o sentido, não? Perguntou-lhe no fim. Sim, senhor, entendi que o sol, disposto a restituir a vida à lua, e não a tina? A moralidade é clara. Creio, mas a ocasião... A ocasião? A ocasião é o casamento da minha pecurruxa com o bacharel Vieira, que chegou de São Paulo. Gostaram-se. Foi pedida anteontem. Esta nova desilusão atordoou completamente o rapaz. Desenganado, jurou acabar com mulheres e musas. Que eram musas senão mulheres? Contou a mãe esta resolução, sem entrar em pormenores, e a mãe o aprovou de todo. De fato, meteu-se em casa, às tardes e às noites. Deu de mão aos passeios e aos namoros. Não compôs mais versos. Esteve a ponto de quebrar Vênus de Milo. Um dia soube que Felismina, a prima, ia casar. Maria dos Anjos pediu-lhe uns cinco ou dez mil réis para um presentinho. Ele deu-lhe dez mil réis, logo que recebeu o ordenado. Com quem casa? Perguntou. Com o moço da estrada de ferro. Ricardo consentiu-lhe ir com a mãe à noite visitar a prima. Lá achou o noivo, ao pé dela, num canapé, conversando baixinho. Depois das apresentações, Ricardo encostou-se ao canto de uma janela. E o noivo foi ter com ele, passados alguns minutos, para dizer-lhe que estimava muito conhecê-lo. Ricardo, tinha uma casa às suas ordens e um criado para o servir. Já o tratava por primo. Sei que meu primo é poeta. Ricardo, com fastio, deu de ombros. Ouvi dizer que é um grande poeta. Quem lhe disse isso? Pessoas que sabem. Sua prima também me disse que fazia bonitos versos. Ricardo, após alguns segundos, fiz versos. Provavelmente não os farei mais. Daí a pouco estavam os noivos outra vez juntos, falando baixinho. Ricardo teve-lhe inveja. Eram felizes, uma vez que gostavam um do outro. Pareceu-lhe até que ela gostava ainda mais, porque sorria sempre. E daí, talvez, fosse para mostrar os lindos dentes que Deus lhe dera. O andar da moça também era mais gracioso. O amor transforma as mulheres, pensava ele. A prima está melhor do que era. O noivo é que lhe pareceu um tanto impertinente, só a tratá-lo por primo. Disse isto à mãe, na volta para casa. Mas que tem isso? Sonhou nessa noite que assistia ao casamento de Felismina. Muitos carros, muitas flores, ela toda de branco, o noivo de gravata branca e casaca preta, ceia lauta, brindes, recitando-lhe e Ricardo uns versos. Se outro não recitar, se não eu, disse ele de manhã ao sair da cama. E a figura de Felismina entrou a persegui-lo. Dias depois, indo à casa dela, viu-a conversar com o noivo. E teve um pequeno desejo de atirá-lo à rua. Soube que ele ia na manhã seguinte para a barra do Piraí, a serviço. Demora-se muito? Oito dias. Ricardo visitou a prima todas essas noites. Ela, aterrada com o sentimento que via nascer no primo, não sabia que fizesse. A princípio, resolveu não aparecer-lhe, mas aparecia-lhe e ouvia tudo o que ele contava com os olhos postos no dele. A mãe dele tinha a vista curta. Na véspera da volta do noivo, Ricardo apertou-lhe a mão com força, com violência, e disse-lhe adeus até nunca mais. Felismina não ousou pedir-lhe que viesse, mas passou a noite mal. O noivo regressou por dois dias. Dois dias? Perguntou-lhe Ricardo na rua onde ele lhe deu a notícia. Sim, primo. Tenho muito o que fazer, explicou o outro. Partiu. As visitas continuaram. Os olhos falavam, os braços, as mãos. Um diálogo perpétuo, não espiritual, não filosófico. Um diálogo fisiológico e familiar. Uma noite, Ricardo sonhou que pegava da prima e subia com ela ao alto de um penedo, no meio do oceano. Viu-a sem braços. Acordando de manhã, olhou para Vênus de Milo. Vênus, Vênus, divina Vênus. Atirou-se à mesa, ao papel. Meteu mãos à obra para compor alguma coisa, um soneto, um soneto que fosse. E olhava para Vênus, a imagem da prima, e escrevia, riscava, tornava a escrever e arriscar, e novamente escrevia até que lhe saíram dois primeiros versos do soneto. Os outros vieram ouvindo, cai aqui, cai acolá. Felismina, exclamava ele. O nome dela há de ser a chave de ouro. Rima com divina e cristalina. E concluía assim o soneto. E tu, criança amada, tão divina, não és cópia da Vênus celebrada. És ante seu modelo, Felismina. Deu-lhe-o nessa noite. Ela chorou depois que os leu. Tinha de pertencer a outro homem. Ricardo ouviu essa palavra e disse-lhe ao ouvido. Nunca. Indo acabar os quinze dias, o noivo escreveu dizendo que precisava ficar ainda na barra umas duas ou três semanas. Os dois, que iam dando pressa a tudo, trataram da conclusão. Quando Maria dos Anjos ouviu ao filho que ia desposar a prima, ficou espantada e pediu que se explicasse. Isto não se explica, mamãe. E o outro? Está na barra. Ela já lhe escreveu pedindo desculpa e contando a verdade. Maria dos Anjos abanou a cabeça com ar de reprovação. Não é bonito, Ricardo. Mas se nós gostamos um do outro? Felismina confessou que ia casar com ele, à toa, sem vontade. Que sempre gostara de mim. Casava por não ter com quem. Sim, mas palavra dada... Que palavra, mamãe? Mas se eu a adoro, digo-lhe que a adoro. Queria que eu ficasse a olhar o sinal e ela também, só porque houve um equívoco, uma palavra dada sem reflexão? Felismina é um anjo. Não foi à toa que lhe deram um nome, que é a rima de divina. Um anjo, mamãe. Oxalá sejam felizes. Com certeza, mamãe verá. Casaram-se. Ricardo era todo para a realidade do amor. Conservou a Vênus de Milo, a divina Vênus, posta na parede, apesar dos protestos de modéstia da mulher. Convém saber que o noivo casou mais tarde na barra. Marcela e Virgínia estavam casadas. As outras moças que Ricardo amou e cantou tinham já maridos. O poeta deixou de poetar, com grande mágoa dos seus admiradores. Um deles perguntou-lhe um dia, ansioso. Então, você não faz mais versos? Não se pode fazer tudo, respondeu Ricardo, acariciando os seus cinco filhos. Fim. São Paulo, 2016. Fim. Música 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 Tchau, tchau.